Bom dia. Dando continuidade às aulas do curso de pós-graduação intitulado Teoria e Leitura Crítica da Poesia, que eu venho ministrando no programa de pós-graduação de Letras da Unesp há alguns anos, eu vou abordar hoje certos aspectos do século XVIII. A proposta do curso é fazer uma leitura da obra de Baudelaire, poeta considerado como uma espécie de figura tutelar da modernidade poética. Como todos sabem, Baudelaire é um poeta do século XIX. Ele viveu entre 1821 e 1867, mas eu considero que sua poesia não pode ser compreendida sem que se examine os 700. É naquele século que se encontram os alicerces da poesia e da arte modernas por diversas razões, entre outras, o aparecimento da estética como disciplina filosófica. Eu gostaria de dizer que eu introduzi esta reflexão sobre estética no programa de pós-graduação em Letras desde o final de 2013 e que eu venho aprofundando esta abordagem desde então. Eu preferi não abordar a estética no âmbito de uma disciplina elitiva do tipo tópicos especiais? Eu achei que seria mais conveniente e adequado vinculá-la, né, a estética, essa reflexão sobre a estética, à disciplina obrigatória do programa intitulada Teoria e Leitura Crítica da Poesia. Esse é um recorte pessoal que se explica pelas pesquisas que venho realizando, sempre tendo como preocupação a reflexão sobre o século XVIII e a estética setecentista. Feitas essas precisões que me pareciam importantes, eu vou remeter rapidamente ao conteúdo de uma aula anterior e eu gostaria de dizer também que esta aula pode ser assistida, né, é possível assistir esta aula, independentemente das outras aulas que fazem parte do curso. Bem, na outra aula eu expus de modo sucinto alguns elementos importantes para a definição das poéticas clássicas, partindo das teorizações antigas, principalmente das ideias de Aristóteles. Eu também me preocupei com a conceptualização de alguns vocábulos empregados no campo dos estudos literários, cujo léxico tem uma complexidade que resulta, entre outras razões, do fato de o mesmo vocábulo ter diversos sentidos, como é o caso dos termos poética, poema, poesia, etc. Tratei anteriormente, aliás, desses vocábulos e de suas diversas acepções na aula passada. Agora, nesse tópico do curso, eu vou abordar o século XVIII tratando de dois aspectos. A ideia de autonomia, importante naquele momento histórico, e o nascimento da estética como o ramo da filosofia. Esse tópico sobre os 700 será dividido em dois blocos, isto é, em dois vídeos. Neste, que é o primeiro deles, eu vou sublinhar algumas especificidades importantes do século XVIII com o propósito de mostrar como e por que começa naquele momento a ser preparado o terreno que permitirá o aparecimento de novas práticas artísticas, práticas que podemos denominar de modernas, por oposição às concepções clássicas de arte, até então dominantes. Abordarei em diversos momentos ao longo dessas aulas, na verdade, ao longo de todo esse curso de pós-graduação, eu vou abordar, então, as dificuldades de definição do substantivo modernidade e do adjetivo moderno. Retomo desde já uma definição anteriormente dada na aula passada. Por moderno, eu entendo um conjunto de questionamentos sobre a arte que passa a ser feito por diversos filósofos desde as primeiras décadas do século XVIII e que será fundamental para a negação dos modelos clássicos estabelecidos desde Aristóteles. A esta definição, eu vou acrescentar, quando oportuno, outros elementos de natureza completamente diversa, como vocês verão. Para tratar desses questionamentos que começam a ser feitos, então, desde o início do século XVIII, eu escolhi alguns filósofos nascidos entre o início e final do século XVIII. As datas de nascimento desses filósofos vão de 1711 a 1770. Esses filósofos são Baumgartner, Ruhm, Diderot, Kant e Hegel. Todos esses filósofos, à exceção de Hegel, são considerados pelos manuais de filosofia como iluministas. Deles, Hegel é o que nasceu por último, em 1770, e sua obra já se inscreve em certa crítica ao pensamento iluminista, tomando como alvo central o racionalismo e o combate à fé que o caracterizaram. Caracterizaram o iluminismo. Eu voltarei a isso num momento posterior, numa outra aula, quando falar de Hegel. Vou comentar brevemente algumas das ideias desses filósofos, sublinhando os aspectos que têm uma relação direta com as novas concepções de arte que se instauram pouco a pouco no decorrer do século 18 e que serão determinantes para que, no século seguinte, as práticas de arte e de literatura consideradas modernas se realizem plenamente. Os comentários sobre os cinco filósofos que eu acabo de citar será feito apenas no segundo bloco desta aula, isto é, não no vídeo de hoje, no vídeo seguinte. Eu acho importante fazer, desde já, uma observação sobre a escolha dos nomes de Baumgarten, Hümer, Diderot, Kant e Hegel. Esses cinco pensadores foram escolhidos pelo fato de suas ideias serem especialmente importantes na perspectiva deste curso, que busca fazer uma reflexão sobre a poesia e sobre a arte moderna e sobre a arte modernas. Mesmo assim, deve ficar claro que esses nomes não esgotam as reflexões filosóficas sobre arte feitas no século 18. Nesta perspectiva, muitos outros filósofos poderiam ter sido evocados, mas minha escolha, mesmo tendo sido feita com certa dose de arbitrariedade, pode dar conta de meu objetivo central, que é o de ilustrar como o pensamento filosófico dos setecentos, alimentou as novas práticas artísticas. Feita esta observação, proponho agora uma rápida exposição sobre o século 18 e o espírito iluminista, pois sem uma reflexão sobre aquele momento histórico, não se pode compreender o que motivou o surgimento da estética como novo ramo autônomo da filosofia. Não se pode compreender, tampouco, como surgiram a arte e a literatura modernas, nem como se tornou possível, no século seguinte, uma obra como a do poeta francês Charles Baudelaire, que abordaremos à medida em que avançarmos em nossas aulas. A partir daqui, passo a tratar do século 18 e desse espírito iluminista, deixando para um próximo vídeo, então, o nascimento propriamente dito da estética e as contribuições de Baumgarten, Römer, Diderot, Kant e Hegel para esse campo específico da filosofia. Bem, o que foi o século 18? Do ponto de vista da história da filosofia, não se pode dizer que tenha sido um período de inovação radical, e parece mais apropriado dizer que foi um momento de síntese em que estiveram lado a lado ideias filosóficas opostas, como o racionalismo e o empirismo, o universalismo e o particularismo, um século em que coexistiram também os antigos e os modernos, os interessados pela natureza e os interessados pela arte, além de muitos pensadores que se preocuparam com a liberdade e a igualdade, e não é à toa, como vocês verão um pouco mais adiante, que eu acabo de citar duas das três divisas da Revolução Francesa. Como afirma o Todorov, num pequeno ensaio intitulado L'Esprit de Lumière, o Espírito das Luzes, que me parece não foi traduzido em português, esses ingredientes todos, isso é ele que diz, né, esses ingredientes todos aí, racionalismo e empirismo, universalismo e particularismo, etc., esses ingredientes são antigos, contudo, ele afirma que a combinação que se faz deles no século XVIII é nova. Ele afirma que não somente esses ingredientes são, então, agenciados de um modo muito peculiar, mas também, e isso é essencial e chama a atenção de vocês para isso, foi nesse período das luzes que essas ideias, os ingredientes, saíram do papel, pelo menos algumas dessas ideias saíram do papel para entrar no mundo real. Citei há pouco duas das três divisas da Revolução Francesa, com o intuito de chamar a atenção para o fato de que ela é, precisamente, um fenômeno que ilustra como certas ideias saíram do papel e entraram no mundo real. Sempre se fala muito de iluminismo, luzes, esclarecimentos, em diversas línguas, temos as mesmas palavras, aufklärung, em alemão, enlightenment, em inglês. Sempre se fala, então, de iluminismo como se fosse algo que pudesse ser considerado um todo indivisível. Eis aí um equívoco a ser evitado, pois o iluminismo foi um movimento, e essa ideia de movimento é muito interessante para compreender o pensamento iluminista, pois ela se opõe à ideia de uma reflexão filosófica expressa em forma de tratados, ou seja, expressa numa forma rígida herdada da tradição, e aqui eu remeto também à aula anterior, em que eu dei uma definição do que é um tratado, né? Nesse sentido, ao se opor à tradição, a ideia de movimento aponta para uma construção coletiva e o iluminismo foi, de fato, edificado com aportes de uma grande quantidade de indivíduos. Porém, muito longe de estarem de acordo uns com os outros, esses indivíduos, os filósofos e cientistas, travaram incessantemente inúmeras discussões transnacionais pela Europa fora e também no interior de diversos países europeus. No interior de cada país também havia muitas polêmicas. Aquele momento foi, portanto, um momento de debate, muito mais do que de consenso. Foi um período caracterizado por uma grande variedade de opiniões e de ideias, a miúde, conflitantes, e o Todorov, naquele ensaio que eu citei há pouco, chama a atenção para o fato de que ainda assim, isto é, apesar de toda essa diversidade e de tantos conflitos, é possível reconhecer, sem maiores dificuldades, que existiu um verdadeiro projeto iluminista. E ele o define por três ideias, três preocupações essenciais dos iluministas, três preocupações que tiveram consequências importantes em diversos domínios da vida humana, tanto no plano coletivo, quanto no plano individual. Essas três preocupações são as seguintes, a preocupação com a autonomia, a preocupação com a finalidade humana de nossos atos e a preocupação com a universalidade. Nesta aula eu não posso me estender sobre essas três ideias e eu vou me concentrar, sobretudo, em alguns aspectos da primeira delas, que desejo relacionar, mais adiante, de modo mais estreito ao que nos interessa aqui. Eu estou me referindo à ideia de autonomia, que, por sua vez, é indissociavelmente ligada da ideia de emancipação. A ideia de autonomia é motivada por uma exigência essência essencial do pensamento iluminista. Ela consiste na afirmação de que os homens devem privilegiar sempre e em tudo aquilo que eles escolhem e não aquilo que lhes é imposto por uma autoridade exterior, seja ela qual for. Isso significa que é preciso romper com as tutelas impostas e ditadas pelos homens por instâncias externas à sua consciência. Assim, todas as leis, normas e regras a serem seguidas pelas sociedades devem ser ditadas pela própria consciência humana. Só por meio desse procedimento é possível ganhar autonomia e, por conseguinte, chegar à emancipação. Daí a importância da liberdade de exame, da liberdade de crítica, da liberdade de dúvida. Nenhum domínio da vida humana deve ser considerado tabu e, por isso, não há campos proibidos para a liberdade de exame e de crítica. O exemplo mais eloquente para compreender esse esforço intransigente do livre exame talvez seja a crítica contundente feita pela filosofia iluminista à religião, que até então reinara por séculos praticamente sem maiores questionamentos. Bem, esta afirmação não é de todo exata, pois é claro que a crença religiosa foi questionada antes do século XVIII. Basta lembrar que o ateísmo, por exemplo, sempre existiu ao longo dos séculos. Mas é importante frisar que a religião, como instituição de poder, jamais fora alvo de crítica. Como isso se dá no século XVIII? Dessa crítica resulta, em última instância, a ideia moderna de separação entre as esferas política e religiosa, ideia que é um dos pilares das democracias liberais. sublinho o adjetivo moderna no intuito de apontar para uma das diversas dimensões da complexa noção de modernidade que vamos definindo pouco a pouco ao longo dessas aulas. A tutela da religião que subjugava, talvez devêssemos dizer subjuga ainda hoje, mas isso é uma outra aula, a tutela da religião que subjugava, portanto, os homens há séculos, era uma herança recebida de um tempo histórico muito anterior ao século XVIII. Além disso, ela era de natureza sobrenatural, isto é, pairava realmente acima da natureza no sentido de que era algo que não podia ser explicado pelas leis naturais conhecidas. Quem diz leis naturais, diz racionalidade, diz ciência. Essa tutela era imposta por uma autoridade impalpável, uma autoridade imaterial e se impunha por uma tradição que ignorava o momento histórico presente. A religião recusava, portanto, seu próprio século, não vivia com ele, não era secularizada, além de ser imposta por um poder externo à consciência humana, a igreja, em aliança com o poder temporal, o monarca, cabendo a cada qual dessas esferas, o exercício de uma autoridade específica. A igreja, ocupando-se das almas dos fiéis e de sua salvação, com base no dogma. E o monarca, ocupando-se dos negócios humanos, da ordem social e com poderes sobre os bens e os corpos dos súditos, com base na lei da hereditariedade e com base também na doutrina política e religiosa do direito divino dos reis, segundo a qual o poder monárquico é fundamentado na vontade de Deus. Ora, como eu disse acima, de acordo com o pensamento iluminista, a humanidade, para assumir a responsabilidade por seu próprio destino, deve se libertar de tutelas externas à sua consciência, pois só assim poderá chegar à emancipação. Cabe aos homens, portanto, rejeitar os julgos antigos, impostos pela tradição e, em seguida, fixar novas leis, novas normas para as sociedades, apelando para isso a meios puramente humanos, o que não pode, o que não deixa mais lugar, portanto, para a magia ou para a revelação, nem para o poder absolutista. O meio humano mais apropriado para chegar a esta emancipação é o conhecimento, é o saber. A recusa das tutelas externas à consciência humana está expressa, por exemplo, num opúsculo escrito por Kant, publicado em 1784, intitulado Resposta à Pergunta. O que é o iluminismo? Kant define o iluminismo como a saída do homem de seu estado de minoridade. Por minoridade, ele entende a incapacidade dos homens de se servirem de seu próprio entendimento sem tutelas. A principal divisa iluminista, então, de acordo com essa definição kantiana de iluminismo que está nesse opúsculo, é a frase latina sapere alde, que pode ser traduzida, com um ponto de exclamação, por ousa saber, ousa conhecer. Isto significa que os homens devem ter a coragem de se servir, sem comandos alheios, do próprio entendimento, a fim de se emanciparem. Kant, que é um filósofo idealista, considera que os homens são os únicos responsáveis por essa minoridade, isto é, essa incapacidade de assumir o seu próprio destino, como se lhes faltasse vontade para decidir. Aqui eu abro parênteses muito brevemente para um pequeno comentário que eu vou retomar depois, para dizer a vocês o seguinte, que é só no século XIX, só no século seguinte, que ficaria claro, graças às ideias de outro filósofo alemão, porém não mais um idealista como Kant, mas sim um materialista, estou me referindo a Marx, que nasceu em 1818, só então, no século seguinte, graças às ideias de Marx, que a gente vai compreender que as coisas não se passam exatamente assim, como diz Kant, que é um filósofo idealista, um iluminista, um idealista. Não se trata de dizer simplesmente que os homens não conseguem se libertar das tutelas, porque lhes falta vontade, mas sim que os homens são muitas vezes mantidos sob tutela devido às relações sociais. Eu não vou abordar essa diferença de perspectiva agora, mas eu vou voltar a falar disso quando tratar do século XIX. Por ora, eu gostaria apenas de citar uma frase conhecida do Marx, que diz o seguinte, não é a consciência, a consciência humana, obviamente, não é a consciência que determina o ser, mas sim o ser que determina a consciência social. Essa é uma frase que eu peço para vocês deixarem de lado, e depois nós vamos voltar a isso para explicar melhor essa diferença entre pensamento idealista e pensamento materialista quando chegarmos ao século XIX. Bem, voltando à ideia do Kant, ela não era propriamente uma novidade, pois antes do Kant, um outro pensador, o humanista francês Etienne de Laboisie, que é um humanista que viveu entre 1530 e 1563, muito pouco tempo, como vocês veem, o Laboisie já havia produzido uma reflexão um pouco semelhante num texto famoso dele, intitulado Discurso sobre a Servidão Voluntária, que foi publicado postumamente, em 1574. As ideias de Kant e de Laboisie são semelhantes, mas se nós examinarmos mais atentamente, veremos que diferem significativamente devido ao contexto histórico e político em que surgem. Laboisie é um humanista que vive num período em que os questionamentos do sistema político vigente, ainda, embora existentes esses questionamentos, mas eles ainda estão longe de chegar à dimensão que tiveram às vésperas de 1789. Nascido nas primeiras décadas da Idade Moderna, para retomar a denominação canônica da historiografia ocidental, o Laboisie viveu e pensou num momento histórico marcado pelo início, ainda um tanto tímido, da transição entre dois modos de produção, o modo feudal e o modo capitalista. No primeiro, no modo feudal, imperam as relações entre senhorio e servos e um sistema político, que é a monarquia absolutista, dominado pela nobreza e pela Igreja Católica. As ideias de Laboisie se inscrevem neste universo do antigo regime e seu livro é uma espécie de manifesto contra o absolutismo que questiona a legitimidade da autoridade de um único homem, o tirano, sobre uma numerosa população. Burgos, cidades, países inteiros, vivem sob o julgo de um único homem. E um outro título do livro do Laboisie é também Contra Um, o que expressa bem essa ideia de crítica feroz ao poder absolutista. Laboisie, que escreveu o discurso, muito jovem dizem que ele escreveu esse texto quando ele tinha entre 16 e 18 anos, ele analisa as razões desta relação de dominação e servidão e conclui que os homens são servos porque desejam ser. Eu cito uma frase conhecida do texto do Laboisie que diz assim, estejam, pois, decididos a não mais servir e sereis livres. Bem, seria um anacronismo afirmar que o Laboisie é um precursor do anarquismo, mas o fato é que o seu famoso discurso se insere numa tradição de pensamento libertário e que ele inspirou diversas lutas e movimentos sociais que viriam no século XIX e também no século XX, pois em seu texto, que é claro, nós estamos comentando muito superficialmente aqui, no seu texto ecoa a divisa nem mestre nem escravo. E ela ecoa nessa frase que eu acabei de citar. Já o Kant, por sua vez, é um contemporâneo da Revolução Francesa. O opúsculo que eu citei, ele foi publicado apenas cinco anos antes da Revolução. A Revolução é um marco que determina precisamente o fim do antigo regime e o arremate, vamos dizer assim, o fecho da transição para as sociedades burguesas e liberais com o completo triunfo do modo de produção capitalista. Eu achei necessário contextualizar um pouco as ideias de Laboissi e de Kant, olhando para as especificidades dos momentos históricos em que esses dois pensadores viveram, pois cada qual produziu reflexões que são fruto das necessidades intelectuais e sociais especificas de seu tempo. Comentei anteriormente que muitas das ideias iluministas saíram do papel para se tornar reais e dei como exemplo disso a Revolução de 1789, que pode ser considerada como um marco emancipatório. A Revolução foi uma emancipação, embora incompleta e imperfeita. A Revolução foi forjada num tempo em que novas concepções de verdade originadas em hipóteses vindas da física e de outras ciências modificaram consideravelmente as ideias convencionais de moralidade, de religião e de política. Estavam em gestação já desde o século anterior, desde o século XVII, os fundamentos filosóficos com Descartes e políticos que embasariam a Revolução Burguesa, que são o pensamento individualista e racionalista moderno. O próprio Estado monárquico centralizado, com suas técnicas administrativas, já havia sido um avanço em relação ao sistema feudal. Agora, já no século XVIII, surgem os alicerces para uma ciência física e natural e isso vai levar ao aparecimento de uma tecnologia aplicada. No campo da cultura, vai se dar a secularização total das artes e das ciências. Então, mesmo assim, o que ocorre no século XVIII também estava em gestação desde o século XVII, mas há avanços importantes motivados por esses fatores que eu acabo de dizer no século XVIII. Eu abro parênteses aqui para lembrar de uma palavra importante que ocupa muito o nosso cotidiano, que é a palavra burocracia. Uma palavra que entrou para o léxico de diversas línguas e que vem do francês. Burocracia, ela foi criada precisamente no século XVIII por um economista francês chamado Jacques de Gourner, que uniu simplesmente o vocábulo francês bureau, que significa escrivaninha, ao vocábulo grego kratos, que significa poder político, autoridade, lei. Em seu sentido etimológico, essa palavra, portanto, pode ser entendida como poder político dos escritórios. E não é um acaso que tenha sido criada precisamente no século XVIII, que é esse marco da implantação do Estado burguês moderno, centralizado e democrático, e também da ideia de nação com um sistema constitucional e com uma organização política e administrativa. Uma organização burocrática, portanto. Também é no século XVIII, são alguns exemplos que eu dou para dizer um pouco, ilustrar um pouco melhor esse espírito iluminista. que é um médico e depois economista também francês chamado François Quinet, viveu entre 1694 e 1774, ele é considerado o fundador da economia, essa é também uma ciência que nasce no século XVIII. Ele é autor de uma obra intitulada Quadro Econômico, que data de 1758, e o que é esse quadro econômico, é a primeira representação esquemática da economia. Ele também é autor de diversos artigos para a enciclopédia, e o Quinet estava à frente de um movimento de pensamento econômico, político e jurídico também, chamado de Escola dos Fisiocratas, que nasce com a publicação do quadro, portanto, no final dos anos 1750. Os fisiocratas contribuíram para criar essa moderna concepção de economia, situando a reflexão e a prática da coisa econômica numa esfera de referência autônoma. O pensamento fisiocrata é totalmente ultrapassado hoje, mas o momento em que surgiu teve enorme importância justamente para pensar a economia como um campo de reflexão autônomo. Outro aspecto importante no século XVIII é que o progresso contínuo, já dei alguns exemplos, o progresso contínuo das ciências e das técnicas, bem como a divisão racional do trabalho industrial, vão introduzir na vida social uma dimensão de mudança permanente, também de desestruturação dos costumes e, portanto, da cultura tradicional. Há, nesse sentido, rupturas importantes que ocorrem. Ao mesmo tempo, a nova divisão social do trabalho vai provocar clivagens políticas profundas, preparando o terreno para as lutas sociais e os conflitos que vão explodir ao longo dos dois séculos seguintes, o século XIX e o século XX, e mais adiante eu vou tratar mais particularmente do século XIX, quando falar do tempo em que viveu o poeta Charles Baudelaire. Outros fatores de natureza variada ajudam a compreender melhor as necessidades intelectuais específicas dos 700, por exemplo, a qualificação contínua da burguesia para o exercício do poder, o surgimento de uma tecnologia resultante da ainda tímida revolução industrial, o surgimento, como eu disse, de novas doutrinas sobre a administração, mas também sobre a agricultura, por exemplo, mudanças nas condições econômicas, também o questionamento do estatuto legal dos camponeses e dos trabalhadores urbanos, das condições de ocupação da terra e etc. Tudo isso num contexto em que a situação política, econômica e social na França era marcada por uma enorme desigualdade, pelo ataque às liberdades civis, por prisões e penas arbitrárias para os protestantes, queima de livros, miséria enorme, terrível miséria no campesinato, impostos abusivos aos cidadãos, censura prévia às publicações, prisões aleatórias por razão indeterminada e sem motivo evidente. Uma excelente ilustração para os anseios daquele tempo, eu falei agora mesmo das necessidades intelectuais daquele tempo, então uma excelente ilustração para os anseios do século XVIII é a publicação da enciclopédia, cujo prospecto introdutório data de 1750, bem na metade do século. O prospecto informava sobre o conteúdo da obra e sobre os princípios de sua política editorial. Já o termo enciclopédia, que era desconhecido na época, deriva de uma raiz grega e significa inter-relação das ciências. Como vocês veem, a obra era nova, a ideia era nova e o próprio nome era novo também. A ambição da enciclopédia é uma ambição típica do iluminismo, que é a ambição de educar os cidadãos, é a ambição de ser pedagógica, isto é, ambição de dar ao povo instrução e acesso ao conhecimento, sapere alde, ousa saber, não é? Mas aliando isso ao prazer. O prazer seria decorrente da percepção dos saberes como algo interligado. tinha havido uma experiência similar anterior, que tinha sido a enciclopédia, que foi editada por uma editora de língua inglesa, Chambers, um pouco antes da enciclopédia, mas a obra francesa superou muito a antecessora em todos os sentidos. Ela já contava com essa vantagem de ser publicada em francês, que era a língua muito mais conhecida no século XVIII, era a língua da circulação das ideias, e era a língua de todo homem e de toda mulher, todo homem culto e toda mulher culta. Havia também as mulheres cultas, e não dá para falar disso agora, mas em particular as aristocratas esclarecidas e cultas que animaram diversos salões literários. Não vou abordar essa questão agora. Como projeto, a enciclopédia foi resultado de um trabalho coletivo, bem ao espírito do século, um trabalho coletivo feito por homens de letras, conhecidos no seu tempo, peritos, filósofos, especialistas em diversos domínios. Foram dez volumes em folho, dois deles com estampas, e foi um projeto editorial que teve um alcance temático maior do que qualquer outra obra de referência que tivesse existido até então. A ambição era de ser um livro que poderia ser consultado sobre qualquer tema. Um livro que poderia servir como uma biblioteca de referência para todos os homens inteligentes sobre todos os assuntos. Só para citar uma enciclopédia que é muito conhecida, que é a enciclopédia britânica, ela só passou a ser publicada, a publicação dela só se iniciou 21 anos depois do início da enciclopédia francesa. A enciclopédia espelha de modo eloquente, portanto, as necessidades intelectuais da época, de que eu falava há pouco, e que estão resumidas na frase latina empregada por Kant, que eu volto a citar. Sapere alde, ousa saber. Bem, todo esse longo desenvolvimento destinava-se a tornar um pouco mais explícita a ideia de autonomia, algo que só se pode adquirir, de acordo com o pensamento iluminista, por meio do conhecimento e da razão como ferramenta de conhecimento. Uma vez conquistada, a autonomia leva à emancipação. Os homens emancipando-se das tutelas política e religiosa podem, então, exercer plenamente sua liberdade de consciência, sua liberdade de crítica, sua liberdade de julgamento. A liberdade de consciência permite ao indivíduo que ele faça as suas próprias escolhas. Ele pode escolher, por exemplo, sua religião, mas realmente como escolha individual. Escolha individual de fato, isto é, respeitando o princípio da laicidade, segundo o qual o Estado e a sociedade civil não devem ser regidos por preceitos religiosos. Os indivíduos têm também direito à liberdade de expressão, à liberdade de publicação. Do ponto de vista coletivo, a autonomia dá aos homens a possibilidade de eles serem a origem das leis que regem a vida em sociedade, leis estas que não devem emanar nem da autoridade religiosa, nem da autoridade monárquica. Todas essas ideias têm um impacto muito forte sobre o pensamento iluminista em torno da arte e do fazer artístico. Do mesmo modo que pregam a autonomia humana em relação ao sistema político-religioso vigente há séculos, também no campo da reflexão sobre a arte, os filósofos vão se pautar por essa ideia de emancipação. Esta emancipação ocorre com o surgimento da estética, até então inexistente, com um novo ramo da filosofia, um novo ramo da filosofia encarregado de pensar autonomamente as práticas e concepções artísticas, sem a imposição externa herdada de preceitos estabelecidos pela tradição clássica em vigor por mais de 20 séculos. Preceitos que, como eu já disse rapidamente na aula passada, preceitos que eram tutelados pela ética, pela política e pela metafísica. Mas como tudo isso ocorre? Que ideias novas aparecem com a estética? Como a ética, como é que a ética tutelava as concepções de belas artes e de belas letras? E como é que a estética ajuda a romper com essa tutela? Esses pontos serão abordados no segundo bloco desta aula, a ser divulgado em breve, num novo vídeo. Eu gostaria de encerrar esse bloco chamando a atenção para um dos meus propósitos nesta aula, e também no curso como um todo. Sublinhar os diversos sentidos que podem ser atribuídos ao adjetivo moderno, bem como ao substantivo modernidade. O adjetivo já existia no século XVIII, porém não ainda o substantivo que só vai aparecer no século seguinte. Contudo, embora a palavra modernidade ainda não existisse, e nem tampouco ainda a modernidade tivesse se tornado um modo de vida, como dizem alguns comentadores, foi no século XVIII que a modernidade se tornou uma ideia, e uma ideia vinculada à noção de progresso, assumindo também uma tonalidade burguesa liberal que, posteriormente, continuará sendo uma de suas marcas. Voltaremos, é claro, a tratar disso em diversas outras ocasiões, mas, por hoje, vou terminar essas reflexões aqui, esperando que elas tenham sido úteis a vocês. E, no próximo encontro, vamos, então, falar do nascimento da estética e das contribuições daqueles cinco filósofos que eu citei anteriormente, que são Röhm, Diderot, Kant, Hegel e Baumgarten, o primeiro deles, Baumgarten, vocês verão o porquê. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Obrigada.